Chinela aqui, você aí, é isso aí. Bom galera, hoje estamos aqui, nós vamos ver o que? A interface inicial do Xbox One. Todo mundo sabe aí que eu comprei um Xbox One. Desculpa se estava o barulho do ventilador, é que a gente está quente no dia que eu estou gravando. Vou te falar, está horrível. Bom, voltando, vamos analisar aí a interface do Xbox One. Logicamente não é a de primeiro imediato, aquela inicial, eu fiz isso separado. E agora vou dar a minha opinião inicial sobre a interface do Xbox One. Já andei baixando aqui alguma coisa, como vocês podem ver, o demo do NBA Live 14 aqui. Que aliás é um dos jogos que eu mais quero jogar. Killer Instinct também já baixei aqui. Como vocês viram aí, eu vou trazer Dead Rising. Vou fazer o vídeo aí, vou fazer o vídeo. Aliás, quando sair o vídeo, eu vou colocar aqui no link, o link do vídeo, aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Essa daqui é a interface inicial do Xbox One. Isso galera. Aqui em cima nós temos dividido igual do 360, marcações, início, loja. Não sei se vocês estão lembrados. Que era onde tinha o inicial aí, games, filmes, aplicativos e tal. Continua com aquela mesma, com a mesma interface. A única coisa que eu acho que é assim, é que eles dividiram em blocos. Isso é ruim e bom ao mesmo tempo. Não sei como está do Playstation 4, então não dá para fazer um comparativo. Mas já olhando de cara, isso aqui me relembra muito o Windows Phone. Que aliás, eu odeio o Windows Phone. Quem me conhece sabe muito bem. Bom, vamos a uma análise mais crítica. O entrar, que aqui no caso você vai entrar e selecionar meu perfil. Não, não vou selecionar meu perfil para vocês não verem. Logo mais vocês verão meu perfil por aí. Aqui em cima na telinha verde, você vai ver as notificações que estão. Para games e tal, se você está fazendo instalação. Ao lado aqui é o menu entrar. Como vocês podem ver, meu Kinect também está desconectado. Se eu tivesse com ele conectado, o Kinect ia fazer o reconhecimento da minha interface. Assim, é uma análise sobre a interface. Não vou falar de recursos. Vou falar em outros vídeos. Quero fazer uma review completa. Então assim, dúvidas que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Eu gosto muito quando vocês têm dúvidas. Bom, o avatar, como vocês sabem, no 360, ele aparece ali no local social. Já aqui no Xbox One, infelizmente não. Você tem que entrar em uma outra parte, onde ele vai te mostrar o avatar. Aí você pode mexer com como tirar foto, alterar a roupa do seu avatar. Aqui no caso tem as demos já de início e o Killer Instinct. Quando você comprar, não vai ter. Vão ter outros aplicativos aqui. Aqui está o Configurações, onde você acessa. E aqui você tem toda a interface do Configurações. Logicamente que quando você estiver logado, isso daqui vai aparecer um pouquinho mais para o lado. E aqui no canto, no caso esquerdo da tua tela, ele vai aparecer algumas configurações sobre a sua conta. Que é assim, para você manter as configurações da sua conta. Então aí a gente tem a configuração de rede. Sim, ele funciona com Wi-Fi. Não há necessidade de colocar cabos. Configurações pro Kinect, de reconhecimento e tudo. Preferências, como você... No caso as preferências para mostrar. Notificações, coisas sobre grupo, a conexão do Smart Glass também, se você utilizar essa função. E o que é o Smart Glass? O Smart Glass é um aplicativo que funciona com o Xbox One e com o 360. Mais tarde eu faço uma review sobre ele, se vocês quiserem, galera. As configurações desse sistema. Que são aqui no caso nome, número de identificação, essas coisas. Legenda para filmes e... Filmes e músicas, caso tenha a opção de legenda. Tela e som, que são o que? Ah, as modalidades de tela. No caso aqui está 1080 em HDMI. 36 bits por pixels. O áudio está estéreo. Sim, temos outras opções de áudio. Deixa eu voltar lá pra gente ver. Aqui, ó. Temos 5.1, 7.1 e Digital Surround. Isso daí, você que escolhe. Dependendo também do equipamento que você vai utilizar pro seu console. TV e One Guide. Esse daqui é pra função de Home... Media Center. É, eu ia falar Home Theater, mas me enganei. Media Center. Que no caso é a função de você colocar televisão digital. Vou fazer um teste disso, ver se o nosso sistema de televisão a cabo funciona. Espero que sim. Vamos voltar pra configurações. Novamente, voltando do bloco. Aqui é o fixar. O que é o fixar? Eu posso, por exemplo, acessar outros apps que eu queira na mesma tela. Como se fosse a tela do Windows 8 de compartilhamento. Você tem essa função aqui. Logicamente que não são todos os aplicativos que são compatíveis. Só alguns. Vamos lá aqui. Inserir disco. É onde você vai colocar o do teu Xbox. Aqui, no caso, se você apertar o botão que seria o Start do controle. Você tem aqui algumas opções. Que é mudar o perfil. Sistema de ajuda. E o configurações. Aqui ao lado vem meus jogos e aplicativos. Logicamente ele muda de bloco. Ele tem uma transição. Aqui vai mostrar todos os jogos que você baixar. E entre outros também. Aplicativos também. No caso, NBA Live 14. Que é a demo que eu estou baixando. Configurações. A loja, que seria o Marketplace. Os jogos que você baixou. Killer Stint. Aqui no meu caso. E Dead Rising 3. Já vou avisando. É pesado cada jogo. Sim, é muito pesado. Vou falar também sobre isso aí um pouquinho mais pra frente. E um vlog. Temos aqui as conquistas. Os sistemas de conquistas. Que, logicamente, como tudo é em bloco. Tudo você se remete. Como eu não estou conectado. Então, não vou mostrar minhas conquistas. Tudo aqui você precisa estar conectado ao seu perfil. Como eu estou desconectado. Só uma análise. Sistema de TV. Que é aqui onde você vai entrar. Como não está conectado. Ele não vai conectar. Não vai conectar. Está vendo? O sistema de upload. O que seria o sistema de upload? O sistema de caso você quiser gravar uma parte do seu gameplay. E postar nas redes sociais. Não sei se o Twitch TV está funcionando. Se tiver, eu preciso ver. Ativar a minha conta para ver. Sistema de mensagens da sua conta. Vem para cá também. As atividades recentes dos seus colegas e suas também aparecem aqui. Grupos. Caso você tenha algum grupo aí. Eles aparecem aqui do lado. Mas como eu não tenho. Na realidade. Como eu não estou logado. Então, não vai aparecer. Os aplicativos também vêm para cá. No caso aqui. Nós temos o nosso navegador. O conhecido Internet Explorer. Que é o único que vem disponível para Xbox One. Vamos mais agora. Temos aqui a aula de novidades. Da Xbox One. Do Marketplace. Depois. A aba loja. Que tem logo aqui um procurar do Bing. Que é aí onde ele vai dar acesso à loja. Aqui você vai fazer toda a tua pesquisa. As pesquisas do que você quiser. Deixa eu tentar aqui. Dead Rising. Dead Rising 3. Vamos ver se a pesquisa funciona. Funciona. Ele te dá todo o conteúdo do Dead Rising 3. No caso aqui. O que nós temos disponíveis. Edição Premium. Não sabia que já tinha disponível. Se você quiser. Você também. Em vez de ir pelo procurar. Você pode ir pelas abas. Jogos. Filmes. Músicas. E apps. Vamos na aba apps. Para ver quais são os apps disponíveis. Como eu disse. O Twitch. Que são de games ao vivo. Telecine Play. Ficou disponível em algumas semanas só. O YouTube. Como todo mundo sabe. O Xbox Video. É um aplicativo próprio. Da Microsoft. Para vídeos. A Sky Online. Então. Provavelmente. A rede Sky. De televisão. Já deve estar funcionando. O canal do Machinima. O Sky Drive. Que é o sistema de cloud. Em computer. Da Microsoft. O Mu. O sistema de upload. Mas aqui no caso. É o Studios. Onde você pode editar. Aquele gameplay. Que você quer gravar. Pesquisar nos apps. A busca de pesquisa. Resgatar código. Aqui no caso. São os anúncios. Leitor de Blu-ray. O Netflix. Popular aí. No mundo inteiro. E o Skype. Que seria a novidade. Para o Xbox. Que é onde você poderia jogar. E ao mesmo tempo. Falar no Skype. O Xbox Video. O sistema de vídeo. O Xbox Music. Que é o sistema de músicas. Da Microsoft. Antigamente. Dito. Acho que seria o Zune. Hoje já não mais. Temos aqui o Crackle. Que vocês conhecem também. Que é um. Disponibiliza filmes gratuitos. O Ted. Eu não conheço. E nem esse Mu. Temos aqui também. O aplicativo de player de CD de áudio. É. Ele não lê naturalmente. Os players. Os CDs de áudio. Você tem que baixar um aplicativo. Para poder rodar. Essa daqui. É a loja. Mas. A de apps. Vamos agora. Para a de jogos. Na de jogos. Nós temos assim. Os destaques. Vocês podem ver aqui. A tela destaque. A realidade. Não temos muita coisa. Mas temos assim. Os principais jogos. Já lançados. E aqui. Os novos lançamentos. E aba complementos. Jogos destacados. Onde são os mais. Feitos downloads. Os que são recomendados. Para mim. Particular. Das minhas. Do que eu jogo. No meu Xbox. 360. Ou no One. Demos. Que nós temos disponíveis. Para baixar aqui. Os mais vendidos. E os melhores avaliados. Como a gente tem pouco jogo. Logicamente. Pouca coisa. Tudo assim. Está bem compactado. Dividido em bloco. Uma das coisas que. Eu particularmente. Não gosto. Não gosto mesmo. Eu não gosto muito. Do Windows Phone. Que é assim. É o mesmo sistema. E assim. Eu adorava muito. A do 360. Porque estava muito simples. Estava em bloco ainda. Mas ela era mais. Mais animada. E interativa. Já a do Xbox One. Não é assim. Peca muito. Nesse sentido. Vamos voltar. Vamos na aba de música. Agora. Não sei. Mas provavelmente. Ele vai pedir. Para eu acessar. O Xbox Music. Não. Não pediu. Mas está aqui. O aplicativo. Qualquer download. Qualquer coisa. Que você for fazer. Na aba de music. Provavelmente. Ele vai pedir. O Xbox Music. Quiser ouvir algum CD. Comprar. Até mesmo. Comprar. Você vai ter que entrar. Pelo Xbox Music. E lógico. Se você não é Live Gold. Você não vai conseguir acessar. O mesmo. Para filmes. Eu vou conseguir acessar o filmes. Sim. Vou conseguir. Aqui ele vai te dar. Filmes destacados. Novos filmes. Os mais alugados. Filmes recomendados para mim. Em relação ao que eu faço. No meu Xbox. E os melhores avaliados. Logicamente. Aqui a gente tem muita coisa. Porque o que. Essa loja de filmes. E de músicas. Foi puxada. Da Do 360. Do 360. Agora. Vamos a uma. Como é que fala. Curiosidade. Para quem pensava. Que ia estar disponível. O streaming. Para quem compra jogos. Aí. Na própria marketplace. E acreditava. Que ia ter. A possibilidade. De jogar. Dos 360. No One. Via streaming. Se enganou. Eu também. Eu também. Quando cheguei. Falei. Poxa. Vou poder jogar. Vários jogos. Que eu tenho. No meu 360. No meu Xbox One. E com os meus colegas. Também. Foi um. Para mim. Quando eu cheguei. E vi. Essa interface. O segundo. Foi quando eu vi. Que nós não temos. Nenhum. Conteúdo. Nenhum. Mesmo. Gente. Nenhum. Conteúdo. De 360. Deixa eu procurar aqui. Abas. Jogos. Destacados. Não. Eu quero. Abas. Jogos. Outra coisa. Que peca. No 360. A gente tinha. Divisão. Por títulos. Aqui. A gente. Ainda. Nem tem isso. Melhores jogos. No momento. Vamos ver. Aqui. Aqui. Nós só temos. Listagem. Para Xbox One. One. Nenhum. Desses jogos. Aqui. Eu tenho. No meu. 360. Logicamente. Tenho. Just Dance. 2014. Mas o meu. É CD físico. Eu não sei. Se eu poderia. Fazer o upgrade. Muitas pessoas. Falaram. Que conseguiram. Fazer o upgrade. Quem tinha. Por exemplo. Calfdutch. Battlefield. Da antiga geração. Para essa nova geração. Então assim. Eu não sei. Porque nenhum dos dois. Eu tenho. Tenho para. Virtual. Só mídia física. Então não sei. O que eu fiquei sabendo. Foi isso. Bom galera. Vamos resumir tudo. A interface do Xbox One. É uma interface. Ruim de se ver. Não é interativa. Igual a do 360. Se tivesse mantido. A do 360. Eu ainda acho. Que estaria. Mais. Melhor. Essa divisão em blocos. Não ficou muito boa. E a aparência. Do Windows 8. Não me traz. Uma expectativa. Muito boa de jogo. Lógico. Que nós estamos falando. De um início. De geração. Então início. De geração. Tem sempre isso. Mas assim. Eu como já estou. Um tempinho. Com ele. Você acaba. Se acostumando. Então assim. Eu já me acostumei. Um pouco. São poucos detalhes. As vezes. Que eu acabo. Esquecendo. E vendo na hora. Vai melhorar muito. Vai melhorar. Então podem ficar tranquilo. Quem quiser comprar. Assim. Essa interface. Que você vai ter em casa. Não vai ser aquela coisa. Linda. Maravilhosa. Do teu 360. Mas com o tempo. Se você for jogando. Não. Não. Entre em desespero. Você se acostuma. Pode ter certeza. Muitos amigos meus. Já. Já me falaram isso. Ah. Acabei acostumando. Tal. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Deixa aquele like aqui. Para ajudar. Na divulgação. Ajuda muito mesmo. Não gostou. Deixa o dislike. O mundo é livre. Mas. Deixa o comentário. Para saber. No que é que eu posso melhorar. O que a gente aqui. Pode melhorar. Aqui na Janela Ostech. Compartilha. Nas redes sociais. Facebook. Twitter. Entre outros. Bom. Eu vou ficando por aqui. Tchau gente. E a gente se vê. No próximo vídeo. Tchau. Tchau.